É o pito do trator cortando terra pessoal, aqui no caminho velho O tempo pessoal, aqui no estado de Aragoas, graças a Deus Hoje amanheceu assim, já choveu bastante hoje Hoje dia 17 do mês de dezembro, né? Muito tempo, está com muito tempo que choveu nesse mês de dezembro aqui no nosso sertão de Aragoas Mas, graças a Deus, continua chovendo E aí, quanto é a tarefa de terra para cortar? Quanto é a tarefa de terra? 80 80, né? É, 80 reais, vamos lá Mostrar aqui As pedrinhas Para quem tem disso, não O trator passa por cima de tudo É, 80 reais, vamos lá Eita coisa boa pessoal Aqui no nosso Nordeste Quando chove Aqui é tempo bom Já para o Sul quando chove é tempo ruim né É o mau tempo que eles chamam Aqui não, aqui é tempo bom Todo tempo que chove aqui para a gente é o tempo bom Sai do meio hein 80 reais a tarefa de terra Bem aqui errado viu Pois é Choveu o plantor Plantar feijão Licorda, milho Mandioca né, macaxeira Região do Sul chama em Pim Aqui é macaxeira, mandioquinha Já que põe aqui Vem do pinto do trator Para tanto terra Secação no canasta Maravilha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL